Tabela Price ou tabela SAC? Qual é a melhor para eu entrar no financiamento de um imóvel? Isso é uma pergunta que todo mundo se faz. Qual é a melhor? Bom, vamos primeiro pensar nas características de cada uma. A tabela SAC é o seguinte, a prestação começa mais alta e diminui ao longo do tempo. A tabela Price não. As prestações são constantes ao longo do tempo. Então, quando você entra num financiamento longo, muitas pessoas preferem se comprometer mais no começo do negócio. Então, pega uma prestação maior agora e vai diminuindo porque ela sabe que agora ela está tendo dinheiro. E no futuro ela não tem tanta certeza. Em compensação, as pessoas que gostam mais da Price, elas têm confiança de que elas vão conseguir honrar as prestações iguais o tempo inteiro. Bom, qual é a característica além disso, né? De uma e outra. Os juros que você paga na SAC são menores do que os juros da Price. Por quê? Olha, a resposta é simples. Se na SAC você está devolvendo mais do dinheiro que você tomou emprestado no começo e depois você vai diminuindo, se você está devolvendo mais depressa, você vai pagar menos juros. Na Price, em compensação, se você está sempre com prestações iguais, quer dizer que você está devolvendo um pouco mais devagar o dinheiro de quem te financiou. Na SAC você devolve mais depressa, na Price você demora um pouco. Se você demora um pouco para devolver o dinheiro, se você está com o dinheiro do financeiro em seu poder mais tempo, você vai pagar mais juros. Os juros são o aluguel do dinheiro, ok? Então é por isso que na Price se pagam mais juros do que na SAC. E a SAC começa maior e vai diminuindo. Então, em termos matemáticos, as duas tabelas são absolutamente idênticas, elas se equivalem matematicamente falando. O que vai diferenciar uma da outra é a sua conjuntura financeira, é o seu desejo de pagar mais ou menos juros, é a sua capacidade de pagar mais agora ou não, de pagar igualmente ao longo do tempo. Então o que vai definir a melhor opção para você é a sua conjuntura financeira, porque o modelo matemático é equivalente, o da SAC e o da Price, ok? Cuida bem do seu bolso, você vai aprender tudo sobre modelos de financiamento no meu curso de matemática financeira. Tem um link aqui embaixo. Tem um link também para a apostila de matemática financeira básica e estuda. Estuda, estuda matemática financeira, cuida bem do seu bolso. Isso é um fator que vai colaborar para o teu bem-estar, para a tua alegria de viver. Até mais, boa sorte! Tchau! Tchau! Tchau!